O que é a audiência e a participação de cientistas internacionais? O que é o professor Odete Rocha, pesquisadores que têm contribuído decisivamente para o desenvolvimento da ecologia no Brasil. Também eu gostaria de elogiar esta atividade que foi desenvolvida aqui com esse seminário internacional, que todos nós sabemos que o Brasil passa por uma crise econômica, política e moral. E nesses momentos é que precisa realmente produzir novas ideias, novas possibilidades de discussão. Então vamos à luta. Nós temos que ir à luta de fazer o que precisa fazer em momentos de crise, que é superar a crise e produzir oportunidades de discussões e alternativas. Então, os parabéns, Alva, e os vereadores, por essa iniciativa, num momento difícil do país, mas que nos reanima sempre a prosseguir nessa luta. Bom, escolhi como tema discutir três pontos que me parecem essenciais hoje para o manejo de ecossistemas. Nós sabemos que o manejo de ecossistemas é uma tarefa extremamente complexa, difícil. E, portanto, para que nós possamos desenvolver uma metodologia, uma tecnologia, um gerenciamento integrado, preditivo, é preciso procurar não só os mecanismos tradicionais de avaliação da dinâmica e da estrutura dos ecossistemas, mas também procurar outras ferramentas que possam ser adicionadas ao processo de gerenciamento e de manejo dos ecossistemas. E esses três temas, que são serviços dos ecossistemas, biodiversidade e ecossistemas, são três temas que não são evidentemente novos, mas que juntos podem fazer uma contribuição essencial ao gerenciamento, desde que se considere o ecossistema como um sistema, se tem uma visão sistêmica do processo. Eu vou mostrar, em primeiro lugar, eu quero mostrar os serviços dos ecossistemas que nós desenvolvemos aqui na bacia geográfica do Itaqui de Novo, do Itaqui de Novo, que é, por sinal, um dos ecossistemas do INSS1 mais estudados. Este ano nós estamos completando 45 anos de pesquisas na bacia da represa do Novo, na bacia do Rio, Itaqui de Novo. Com a quantidade de informações existentes, nós começamos a trabalhar por constância a trabalhar para desenvolver e medir os serviços dos ecossistemas. Então, vou começar mostrando o que foi feito e fazer alguns comentários porque ele é um modelo importante, é um modelo que dá fundamentos importantes para o gerenciamento. O professor Filipe Fernández, inclusive, dirige um Instituto de Serviços de Ecossistemas Amazôlicos. Portanto, o tema de serviços de ecossistemas tem se desenvolvido extraordinariamente nos últimos dez anos e, sem dúvida nenhuma, além do trabalho do professor Constanza, o tema do milênio do ecossistema Zestem foi uma... deu um impulso muito grande no processo de avaliação de serviços dos ecossistemas, voltados para o bem-estar o mundo. Bom, essa é a bacia dos vírus de Caterino com a represa do lobo e os dois principais voluntários, existem outros voluntários, e todo o mosaico de subsistemas como savana, cerrado, agricultura, florestas naturais, áreas amagadas, enfim, esse é todo o conjunto. Esse conjunto é um conjunto extremamente importante porque ele tem alguns silvestres importantes, como, por exemplo, as florestas naturais, ou seja, os novos que mantêm a qualidade da água ao longo de todos os quilotários que vão para a represa, como, por lá, tem extensas áreas de amagades que servem como um sistema tampão do ponto de vista de fixação de fósforo, nitrogênio, metais, e, portanto, os mosaicos de agricultura são impremiados por áreas amagadas e por cerrado e também são esses mosaicos impremiados por mosaicos de vegetação natural. Então, é um sistema diverso, interessante e temos aperfeiçoado e aprofundado a visão desse sistema. Aqui, alguns exemplos mais claros da organização espacial deste sistema, aqui os solos, basicamente, os solos dos arremíticos, pobres, mas com uma certa contribuição de basaltos mais, basaltos mais ricos, com maior concentração inferno e jovem, mas basicamente solos de arremíticos, solos hidromórticos também, que são importantes, especialmente próximos das áreas amagadas. Aqui, a represa, uma visão da represa, é por uma visão espacial um pouco mais elaborada, com a maior empresa em céus e a bacia hidrográfica na qual ela se localiza. E, com isso, esse foi o quadro que nós desenvolvemos nesse sistema para estudar os serviços do reservatório, mas também incluindo os serviços das vazias hidrográficas. Esse quadro foi baseado no milênio EcoCist de Nascesta, de 2005, e foi elaborada pela Natália Perioto, parte da tese de mestrado e doutorado aqui na Austrália da Natália Perioto. Nós temos aqui os drivers indiretos do sistema perdão. Os drivers indiretos do sistema os drivers indiretos do sistema e os serviços do reservatório. E é surpreendente a diversidade e a qualidade dos serviços do reservatório verificando-se que é um reservatório de 7 km² apenas, uma bacia de 230 km². mas, se fizermos um screening detalhado dos serviços que este reservatório apresenta e esta bacia hidrográfica, vamos ver a diversidade e o volume desses serviços e depois quantificamos. Eu posso escrever melhor esses serviços e comentar alguns fatos importantes. primeiro, evidentemente, a fixação de energia solar e a produção de biomassa. Segundo, a regulação de gases. Terceiro, a produção de oxigênio naturalmente, os drivers diretos ou os drivers indiretos, a regulação do clima local, a reserva de água que retarda do acuífero, depois, a recriação e turismo, que este é um ponto muito importante, porque a empresa do Loco, ela fica a 15 km de São Bércio e ela é uma trator do ponto de vista de recriação. e ela atrai um grande número de visitantes nos finais de semana, mas também houve um rumo de construção ao longo dos últimos 30 anos na regressa, que foi feito em função da qualidade da água da regressa. Então, a qualidade da água da regressa foi um fator importante na manutenção do serviço de recriação. Isso é um ponto muito positivo e é um exemplo muito interessante para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uns 200, 300 km de costa, mas as áreas interiores de São Paulo são muito importantes para a recriação. E quanto mais protegidas elas estiverem, mais importantes elas se formam para a reabriação consequentemente que é um serviço para as populações do interior de São Paulo. Quem vai para quem mora em São 200, não vai para o litoral, vai para a regressa de água vermelha, próxima, ou a regressa de água, etc. Enfim, essa capacidade de suportar a reabriação é importante. depois outros sistemas, ciclo agilhado, conversão de energia, regulação do fluxo e prevenção, transporte que é na escala, transporte mais empreendido, retenção de segmentos, formação de solos, manutenção da profundidade e manutenção da diversidade biológica, tanto no caso terrestre quanto atuática. Outros pontos importantes que nós determinamos é a manutenção de água e transição da produção, recursos genéticos, recursos medicinais, produção de alimento, pesca, aquacultura, serviços estéticos e culturais e ciência e educação. No caso dessa regressa, especificamente, nós pudemos medir os investimentos ao longo dos últimos 40 anos em ciência e educação. e eles foram inúmeros porque eles estimularam o desenvolvimento e a organização dos laboratórios, eles estimularam centenas de teses de mestrado e doutorado com bolsas, eles estimularam pelo menos três institutos de pesquisa, o Instituto Internacional de Ecologia que eu ocupei em 1999, o Fiscar e a USP e com isso nós tivemos um aumento considerável dos investimentos em ciência e educação. A empresa funciona, funciona, funciona ainda hoje como laboratório para ensino e para desenvolvimento de ciência e, portanto, é um investimento que deve ser considerado bastante importante. recriação, ciência e educação são dois serviços que se pode mensurar muito bem e que representam naturalmente um ganho para o ambiente. Bom, valores quantitativos para a empresa para a massiva grávida foram estimados em 45.623 dólares por hectare por ano e, com todo o tráfego que nós fizemos ao longo desses últimos 40 anos, os serviços produzidos por esse ecossistema estimularam um investimento total. Os serviços valeram cerca de 140 milhões de dólares, o que é muito se pensar numa pequena área como essa da Cine e uma pequena área dessa frequência como serviços que estimularam investimentos quantitativos extremamente importantes nesse sentido. Então, medir serviços no ecossistema é um ponto fundamental para o desenvolvimento de um programa de gerenciamento. Bom, evidentemente, de acordo com as bases produzidas pelo trabalho do professor Constanza e mais os avanços conduzidos pelos pirem ecossistema no ecossistema, nós tivemos uma avaliação do resource conigio service, do regulatory service, cultural service e support service. Muito bem. E aí, nós temos desenvolvido agora o projeto que é o Master Plan para a bacia onde nós vamos tratar de todo o processo de desenvolvimento, de regulação, de consertação entre os usos múltiplos, a preservação da vida do estado e a preservação dos serviços dos ecossistemas. A outra medida que me parece fundamental e é um avanço considerável em termos conceituais para o gerenciamento do ecossistema é a exergia que é calculada de acordo com o Jorgensen e o NIC na capacidade de a energia que é utilizada para a produção de gentes. Hoje nós podemos saber quantos gentes existem em cada espécie em cada organismo e com isso nós podemos calcular a ecossistema de um ecossistema. Essa ecossistema que pode ser formulada é diferente da energia do outro ela corresponde à energia acumulada dos gentes na biodiversidade dos gentes e na evolução do processo do ecossistema a ecossistema representa distanciamento do equilíbrio termodinâmico do ecossistema. Quanto mais avançado o desenvolvimento do ecossistema mais organizado mais feedback e o ecossistema maior maior o afastamento do equilíbrio termodinâmico. Então a exergia total na comunidade é dada pelo número de componentes concentração de determinado componente e um fator de conversão para o componente e existem tabelas com fatores de conversão para as diferentes espécies dos diferentes grupos de organismo. Quanto maior porém a exergia evidentemente está diretamente relacionada com os serviços dos ecossistemas e pode universidade e ela pode ser uma base importante para o gerenciamento do ecossistema. Quanto maior for a exergia maior é a diversificação do sistema. A próxima etapa que nós estamos desenvolvendo agora na vacina do grafone daquele novo é a exergia. A sua foi parte do trabalho da Natália para o doutorado e vamos avançar nas medidas em exergia para esse e para outros ecossistemas. Evidentemente os impactos dos ecossistemas eles impactam o serviço por exemplo se a qualidade da água deteriorada o serviço de recriação fica prejudicado e com isso você pega um fator de serviço importante para o ecossistema ou a pesca fica prejudicada porque deteriora a adversidade dos peixes e portanto a perda ou o impacto nos ecossistemas envolve perda dos serviços e perda da biodiversidade e evidentemente perda da exergia. Bom essa figura aqui esse é o último trabalho do meu caro amigo Luciano de Organs ele morreu até 5 março e ele antes de morrer esse foi o último trabalho desde 2016 que acabou de sair e ele mostra que há uma ponte que foi sendo desenvolvida entre a ecologia do gerenciamento ambiental e o manejo naturalmente dos ecossistemas que inclui a economia ecológica a ecologia modelagem a ecologia ecológica serviços ecológicos indicadores ecologia de sistemas e naturalmente essa base ecológica que não é só atualmente a medida da estrutura e da função do ecossistema mas um avanço considerado dado pelos serviços pela biodiversidade e pela exergia tem uma base importante para este gerenciamento o principal problema do gerenciamento para na minha opinião é como é que nós podemos articular os serviços do ecossistema a biodiversidade e os usos múltiplos da água a biodiversidade reduzir e controlar os impactos esse é o grande desafio articular os serviços do ecossistema articular a biodiversidade articular os múltiplos usos da água a água a sol a biodiversidade reduzir e controlar os impactos acho que esse é o grande desafio para isso nós temos que medir mais esse serviço e medir mais a biodiversidade temos que proteger os serviços do ecossistema proteger e recuperar a biodiversidade e recuperar a exergia essa é a mensagem para fazer isso nós precisamos de mais informações sobre o ecossistema informações estruturais e dinâmicas que incluem essas ferramentas que eu acabei de mostrar uma outra mensagem que me parece fundamental é que nós temos que especialmente na questão da formação dos recursos humanos de ecologia nós temos que aprofundar mais a interdisciplinaridade dos programas de ecologia para que nós possamos incluir ao longo desses processos todos quem mede a exergia precisa saber termodinâmica precisa saber genética e portanto nós temos que incluir outros conceitos e diminuir bastante a departamentalização dos estudos temos que aumentar a capacidade interdisciplinar de enfrentar o ecossistema com uma visão sistêmica e uma visão avançada incluindo esses três aspectos que eu mostrei aqui como uma das possibilidades uma das ferramentas de trabalho aqui é um exemplo do que o professor Zaletti faz com a sua ecoenterologia e está muito bem a manutenção da exergia e da vida vegetal e a própria recuperação que é a retenção a retenção de nutrientes de água na bacia geográfica os processos de verificação a auto-purificação a recirculação a sedimentação controle biológico da qualidade da água e a biocupilação e esse conjunto todo é o conjunto que nós estamos usando na bacia geográfica do Rio e do Itaqui de Ovo e na Rebeira do Ovo para fazer o controle do ecossistema e para fazer o Master Management Plan que deve estar pronto até fevereiro no próximo ano eu acho que era isso que eu queria apresentar eu quis apresentar muito mais algumas ideias apresentei os resultados mas eu queria apresentar algumas ideias para a discussão e por outro lado queria lembrar sempre o que eu ouvia o professor Ramon Magalek o professor Ramon Magalek visitou muitas vezes a nossa repressa eu também visitei as repressas na Espanha e ele que ele dizia tem que ir para o campo tem que fazer coleta tem que trabalhar mais no campo para que? estímulos para a reflexão esse é um ponto importante não é só para fazer coleta estímulos para a reflexão eu acho que todo o trabalho que se faz hoje em ecologia toda a parte de geocessamento sempre é muito importante mas nunca se pode esquecer especialmente na formação de recursos humanos e ecologia que o trabalho do campo é fundamental e sempre tem que estar presente não só para fazer o trabalho americano mas para refletir junto ao ecossistema estímulos para uma reflexão essa é a mensagem que eu queria deixar e fico à disposição para discussão perguntas se eu puder responder muito obrigado aplausos